Música Somos no momento 483 mil inscritos no canal da Copa do Nordeste no Youtube Se inscreve, cabeçada pro gol, cabeçada que passa com perigo a frente do goleiro Luan Poli Que chegada perigosa da equipe do Santa É clássico e tudo pode acontecer Bola que pertence à equipe do Sport Você acompanha mais uma vez o replay, a falta pra cima do Ian E a jogada perigosa da equipe do Santa, Felipe Rolim Cruzamento dentro da área, chega bem de cabeça Você confere a chegada do peixinho do Michael Félix Do Marquinhos no campo de defesa pra fazer a bola sair, lá vai o Raul Prata Vem a chegada do Sport, Lucas Mugni, perna esquerda, bate pro gol, bate pra fora A chegada do Sport, o goleirão Michael Clayton falando um monte com o sistema defensivo E tem aí essa enquete, João Tavares Pois é, Michel E a gente quer saber, da galera que tá em casa assistindo Quem é que vai mais longe nessa Copa do Nordeste? O Sport ou o Santa Cruz? Serve a jogada Faz a parede por ali, a jogada trabalhada com o Vitor Rangel Didi Ira, vem o Santa, perna direita, bate pro gol Essa bola bate nas redes, pelo lado de fora A chegada do Santa Cruz aos 21 minutos deste primeiro tempo com o Didi Vem a asa branca para dentro da área do goleiro Michael Félix Bola dentro da área, cabeçada Michael Clayton faz a defesa, o goleirão do Santa Goleirão Michael Clayton, você observa mais uma vez A jogada Cabeçada do Adrielson e a defesa do Michael Clayton Mais uma vez por outro ângulo Subiu livre de marcação Isso, Adrielson, o Kleberson ficou ali na marca do pênalti E os médios também para o bom posicionamento desse goleiro que é novo Mas tá muito bem no gol da equipe do Santa, o Michael Clayton O Brasil hoje, Michel, não quer saber de outra coisa O Brasil quer o meio milhão de inscritos Ian bate pro gol, a defesa do Michael Clayton em dois tempos Falta pra equipe do Santa Autorizado, perna esquerda, batida pro gol Luan Poli fez a defesa A arbitragem tá marcando o escanteio pro Santa Saiu com o bole tudo, Luana É verdade, a gente vai conferir o replay A batida do Chiquinho, Luan Poli fez a defesa parcial Coloca essa bola dentro da área, explode O atleta do Santa, brocador É o Hernani, faz o giro, bate Bate pro gol, passa a direita do gol Do goleiro Michael Clayton Goleirão da equipe do Santa Cruz Hernani tá aí na tela pra você acompanhar Ele que fez a jogada E bateu pro gol Mais uma vez você confere o lance O giro, perna esquerda, bate pro gol Ela passa à direita do Michael Clayton Estatísticas do jogo Oferecimento Sporting Bet Ele sai do primeiro Deu voltando pra Marquinhos Perna direita, bola dentro da área Afasta a defensiva do Santa João Cardoso tenta o domínio Perdeu, Raul Prata bate pro gol Bate pra fora Que chegada perigosa do esporte com Raul Prata Ele acreditou Teve o espaço necessário Faz o domínio Perna direita Quinto direito do goleirão Michael Clayton Mais uma vez por outro ângulo A chegada do Raul Prata Inscreve no canal Ativa o sininho Vamos chegar aos 500 mil Vem o Santa Bate pro gol Vitor Rangel Bate pra fora Tinha espaço Porém bateu pro gol E bateu pra fora Na chegada do Santa Felipe Rolim Tinha espaço Podia progredir Só não dava pra tocar pra área Porque o André não invade a área O Chiquinho não invade a área Os dois ficaram do lado de fora Tinha só o João Cardoso pra receber a bola No meio de 3, 4 jogadores do esporte A Copa do Nordeste É falta pra equipe do esporte Próxima bola Jonathan Gomes Lucas Mugni Bate pro gol A direita do goleiro Michael Clayton E vai pra fora Copa do Nordeste A Copa dos Clássicos Assédio Ecri Não tem desculpa Ligue 180 e denuncie E vem o esporte Marquinhos Balançou Dentro da área Vem Marquinhos Devoltando A batida pro gol 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 Foi esporte Vai Elton Pra festa da torcida rubro-negra Na ilha do retiro É gol rubro-negro Elton é o nome da fera Na jogada do Marquinhos Deu voltando Elton Perna esquerda Quinto esquerdo do goleirão Michael Clayton Que nada pode fazer Inaugurando o marcador Na tarde de hoje Na ilha do retiro Elton Agora Esporte 1 Santa cruzeiro O que é que só você viu Felipe Rolim Primeira comemoração Daniel Paulista Precisando muito dessa vitória Pulou demais Do Michael Clayton Colocou o esporte Na frente E vem o esporte Com Marquinhos Dentro da área Balança Chega a marcação Do Tote 35 minutos Bola dentro da área O goleirão acompanha Essa bola tá viva Atenção Sobrou o Hernani Defesaça Do Michael Clayton Afasta o perigo A equipe do Santa Bola dentro da área